O lixo acumulado fica em um local que os moradores chamam de parque ambiental, em frente a parada final do bairro Mário Covas, Zona Sul. Eles relatam que a sujeira incomoda e que o lixo é jogado por quem mora próximo ao local. A questão do lixo é diariamente, a gente fica com esse lixo direto, então essa praça é um ambiente bom para a gente, a tardezinha, então a gente não pode curtir desse ambiente a questão do lixo, que aqui é direto, é um lixão, só se pôr que é um lixão, tiram hoje e amanhã já colocam. Aí é o lixão mais grande mesmo, já vimos, dali para colar aqui, tudo cheio, 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 por cima, que ninguém enxerga o que tem que passar aqui não. Apenas dois postes fazem iluminação à noite e a praça fica parcialmente escura. É escuro, sim, principalmente do lado do parque ambiental, é escuro, muito escuro. Os moradores também reclamam da falta de segurança. Sem policiamento, várias pessoas que precisam passar todos os dias pela praça já foram vítimas de assaltos, que acontecem a qualquer hora do dia. Duas foram lá em casa mesmo, na calçada, viu? O candidato já chega e bota a arma. Aí a gente tem que entregar o que tem. O outro foi bem aqui, ele vinha com o celular e com um somzinho assim, aí atacaram ele. Meio dia, eu estava deitada ali no meio da casa. Quer dizer que é direto o assalto? É direto, é direto. Está faltando segurança? Está faltando segurança e muita. Polícia, tudo. Sempre fez conta a polícia, mas é difícil. Mas ladrão, não, não falta não. Dona Vera Lúcia apresenta uma solução, revitalizar a praça. Botar uma academia popular para os nossos idosos, para nós mesmos, eu acho que já era melhor. Eu acho que era melhor ficar muito mais bem cuidados. É melhor orar. Irmãos são fannyos. Obrigado.